Oi, tudo que o rico começa a usar desgraça, você vê, bicicleta mesmo, bicicleta era um negócio de pobre Você comprava uma bicicleta baratinha, aí os cabas começaram a fazer pedal, esses cabas ricos aí Vem dizer que tem bicicleta até de 100 mil pontos É, cavalo, cavalo mesmo era negócio de pobre Todo pobrezinho interior tinha o cavalinho pra andar, uma coisa e outra Os ricos tomaram de conta, é cavalo de 400 mil, 500 mil, a mesma coisa aconteceu com carro velho Quem gostava de carro velho era pobre, aqui tinha um carrinho velho e tudo Quando os ricos começaram a colecionar carro velho, pronto É fusca de 40 mil, 50, 100 mil, tem preço não Olha, quando o rico bota, toma gosto por um negócio que começa a usar O talo do pobre não pode mais possuir É foda, bicho